O que que aconteceu? O Lázaro continua fazendo vítimas? Bom, é óbvio, o Lázaro já faleceu, mas o que se investiga é se a quadrilha criminosa que o Lázaro participava continua fazendo vítimas. Isso porque um homem de 37 anos foi encontrado morto na mesma região em que o Lázaro estava cometendo seus crimes, no INCRA 9, a mesma região onde ele cometeu a chacina da família Vidal. Enfim, após a morte do Lázaro, a polícia encontrou um novo corpo e os detalhes são macabros, na mesma região onde o Lázaro estava cometendo o crime, ou seja, é muito provável que hajam muitos outros Lázaros dessa região. Não era só ele, tinham muitos outros, todos amando de uma organização criminosa. Antes de mostrar detalhes para vocês, eu queria pedir para você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações porque vocês sabem que aqui nas investigações a gente vai a fundo, descobre tudo para vocês e trago tudo em primeira mão. Então cumpram esses passos para o YouTube entender que você está engajado e te enviar todos os próximos vídeos. Enfim, pessoal, um caseiro que estava numa chácara, tem 37 anos por sinal, foi encontrado morto na madrugada deste domingo, 11 de julho. Basicamente o corpo foi encontrado com mordidas. Cara, é muito tenso isso, pessoal. A polícia ainda investiga a causa da morte. É provável que esse caseiro tenha sido morto por alguém e em seguida o seu corpo já falecido teria sido atacado por dois cães. Ou também investiga-se que os cães teriam matado o rapaz, mas não se sabe quem matou. O que dá muito medo é que será que não tem alguém cometendo crimes da mesma organização criminosa do Lázaro? Porque o objetivo do Lázaro parece que era esse, né? Colocar terror ali na região. E continua, né? Mais uma morte aí aconteceu. Enfim, pessoal. Estamos aqui acompanhando esse caso. Qualquer nova atualização eu trago aqui pra vocês. Ainda não temos informações de quem seria esse rapaz. Só que seria um caseiro que estava cuidando de uma chácara. E que ele teve sinais de violência no corpo. Ou seja, violentaram o corpo dele, né? E também mordidas, né? Então a polícia acha que foi cães. Não sei se algum ser humano seria capaz de fazer isso. Se fosse o Lázaro também eu não duvidaria, né? Que ele poderia morder um corpo ali depois de morto. Mas enfim, comentem aí, pessoal, o que vocês acham. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Arromba Marqueado Oficial. Por lá eu sei que publico alguma coisa pra vocês. Uma notícia a mais. E não se esqueçam de clicar no gostei. Se inscrever. Tocar no sininho das notificações. E ativar todas as notificações. Até a próxima e tchau.